hã hã? Bom? Oi tudo bem? Não, não, pera aí vamos lá ver os SUS CUSCA um forever assim 5 inocentes 5,000 a gente foi dar uma volta assim para ver olha lá que galera massa aquele canto ficou muito muito que eu quero muito que ela é uma volta pela tarde do fosca rock esperamos que a noite seja melhor mas tá massa cara na boca tem pouca gente mas qualidade uma tinha legal tinha começaram a sair eu sei acho que foram atrás de comida sei lá mas a noite que é para animar valendo que medo cara Amando! Tá filmando? Pega a vontade É a prova que no Fusca sempre cabe muita gente, cara Eu vou salvar pra cá Não, eu não sei, mas né Não sei se estamos saindo Quero assim, mas eu posso parar lá O que é isso? É uma câmera de verdade A resumência da Quilomonte? Eu posso! Vai, vai nos pés Ai, guarda! Você tá ficando de espaço! Ai, fica, gente! Você tá gravando isso? Estou! Eu vou crescer o primeiro lugar, ó! Veja o fita de segurança, cara! Eu vou crescer o primeiro lugar! Eu vou crescer o primeiro lugar, né? Eu vou crescer o primeiro lugar, né? E aí! Esse que é ímpar! Cara, ele faz parte dos truques...